Olá pessoal, sejam todos bons Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco aqui da geração dos meus painéis Lembrando para vocês, eu tenho 4 painéis São 2 painéis de 150 watts e 2 painéis de 160 watts Que estão ligados em série paralelo Meu controlador de carga é esse daqui, o MPPT real Da Fangupson, ele é de 50 amperes Nesse momento aqui a geração dos painéis é de 503 watts Aqui a tensão das baterias, 27 volts Descendo para as baterias aqui, 18,5 amperes Está em processo de carga E aqui a tensão dos painéis, 30 volts nesse momento Certo? Voltando aqui, 518 watts Então nesse momento, está um dia bom de sol aqui Estou com cargas aqui no sistema Nesse momento aqui, utilizando 138 watts de equipamentos Consumindo 5,2, 5,1 amperes ali Aqui do circuito de corrente contínua, das baterias A tensão das baterias ali, 26,8 volts Com o inversor GINS aqui, o inversor de 24 volts Sistema de automação aqui, da transferência da rede da concessionária para a energia solar Vejam nesse momento aqui, pela energia solar Mais uma vez aqui, a geração dos painéis Chegando próximo aqui aos 500 watts Eu estou, pessoal, com as duas baterias de caminhão Duas baterias de 150 amperes por hora Vejam aqui a tensão de cada uma Está bem equilibrada, 13,4 dessa E 13,3 aqui 13,2, está variando um pouquinho Mas vejam que acompanham A tensão de uma bateria é exatamente a tensão da outra Então esse balanceador aqui, ele está fazendo a função dele Certo? Mantendo essas baterias aí bem equalizadas Vejam nesse momento, pessoal A geração aqui, chegando aos 620 watts Está um dia muito bom aqui de sol Hoje já até choveu, hoje pela manhã Mas está um dia muito bom da radiação solar aqui Vejam aí nesse momento Temperatura próxima aqui aos 25 graus Que é a temperatura ideal para que seus painéis gerem muito bem Nesses dias bem ensolarados Que a temperatura está bastante alta Passando os 25 graus Você terá perda da geração dos seus painéis Então podem observar aí durante o ano Quando tiver nesse período Tiver período de inverno que tiver um dia bom de sol É nesse dia que você vai bater recorde Aí na sua geração Do seu sistema de energia solar off-grid Se você gostou aí desse conteúdo Já deixa esse like Para fortalecer Se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita essa oportunidade também Clica aí nesse botãozinho vermelho Se inscreva Marque a opção aí do sininho Para que você receba todas as notificações Quando eu postar um vídeo Um grande abraço Fique com Deus E te aguardo aqui nos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí